Estamos aqui, eu e meu filho vamos botar uma pipa, estamos aqui na campanha, seja mais um inscrito no canal do Felipe Neto, seja mais uma coruja, a gente vai botar no alto, se a gente perder a pipa, alguém catar, alguém pegar e ler, com certeza vai ser mais uma coruja para o canal, dá um tchau aí filho, dá um tchau aí, tchau. Você já fez a sua parte, hã? Faça como a pessoa que começou esse vídeo de hoje, quer aparecer aqui no canal, faça um vídeo convertendo inscritos, porque os inscritos de fevereiro vão se transformar em doações para instituições que cuidam e salvam vidas de crianças e adolescentes pelo Brasil. Então é só postar o seu vídeo, a sua imagem, sua forma criativa com a hashtag Felipe Neto Subs lá no Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube, onde você quiser, que você tenha a chance de aparecer aqui no canal. Vamos ver hoje experiências. Aquela experiência de colocar um carro para passar por cima de coisa, que você não consegue entender porque que as pessoas gastam tempo vendo isso. Mas aí você quer a dissência e você fala, eu vou reagir então, tô nem aí então, eu vou mostrar aqui esses vídeos, vou reagir e mostrar para todo mundo, porque todo mundo gosta de ver. Mas eu confesso que eu também gosto de ter esse problema, eu me divirto vendo essas coisas, por exemplo, vendo 100 latas de Coca-Cola sendo esmagadas por um carro. Eu não sei porque que alguém quer assistir isso, são 100 latas de Coca, sendo desperdiçado, mas ao mesmo tempo você fala, mas eu quero ver. Eu preciso ver o que acontece com a roupinha, será que vai explodir tudo, será que vai fazer um mar de Coca-Cola, eu preciso ver. Então vamos assistir, juntos, unidos, só se você tiver inscrito, começando pelas 100 latas de Coca, vamos lá. Meu Deus quanto a Coca-Cola, Jesus Cristo. Lá vai. Quanta espuminha. Algumas sobreviveram, hein. Pô, mas o cara também é burro, ele desviou das Coca e foi para o lado. Nem, até eu que não sei dirigir não faria isso, era só assim que ele ia reta. Anta. Foi de novo. Caraca, o cara que tá filmando tá se cagando todo de Coca-Cola. Porque o cara tá do lado, querendo acompanhar assim com a câmera, só que as cocas tão tudo explodindo nele. Tá, acabou. Tipo, é só isso mesmo. Você assiste e acabou a curiosidade, é isso. Os experimentos com o carro passando por cima são os mais simples, mas são satisfatórios também. Vamos continuar assistindo. Vamos lá, tem mais cinco aqui pra gente ver hoje. Vamos lá, bola de slime. Aquela bola bem nojentona. Vamos ver, será que vai explodir? Quando o carro passar por cima ou será que ela vai só expandir e voltar? Tu acha que expande, hein. Expande e volta? Tu acha, Niguelilha? Eu acho que expande. Hmm, vamos descobrir juntos aqui então. Vamos lá. Ih, é bem nojentona mesmo, são as bolas de slime enormes, ó. Lá vai. Olha, não espalha. Não, ah, furando com a tesoura aí não vale. Caraca, as bolas resistiram mesmo, cara. Olha só. Blá 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 blá. Eu quero essas bolas de slime, cara. Dá até pro Bruno deitar em cima que ela aguenta, velho. Ele não está aqui pra se defender, estamos falando mal dele pelas costas. Não tá aqui porque ele foi, foi pra Orlando. Ah, ele vai furar, ele vai furar. Só eu que gosto dessas coisas, gente. Vai, fura, fura! Caraca, saiu um cérebro de unicórnio pastoso aqui, gente, ó. Uuuuuh. Uuuuh. E a outra, e a outra, e a outra. Era um balão, era uma bexiga de água? Como é que pode? Era uma bexiga de água cheia de serpentina dentro? Caraca, olha lá. Um, saiu cocô de unicórnio. O outro, explodiu água pra tudo que é lado. Esse eu não quero não, dessa água. Imagina, tu tá aqui de boa, tipo, tranquilão, apertando, sabe, pro anti-estresse. Daí eu, blá! Que absurdo. Pro próximo, pro próximo. Tem aqui, é. Galinha que faz barulho. Pô, tem uma dessa aí não? Aquela que faz... Eu quero uma dessa, cara. Fala pro Bruno comprar uma dessa. Traz de Orlando, que é mais barato. Pode deixar. Vamo lá. Galinha que faz barulho na tela pra vocês. Vambora. Vou até aumentar o som dessa aqui, que deve ser bom. Será que ela vai arrebentar? Acho que não, né? Bem resistente esse plástico. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Eu tava crente que ia fazer mó barulhão, né? Uuuuuh. Não, velho. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Coitada galinha deprimida, mano. Olha. Ó. Uuuuh. 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 Vai passar de novo? Uuuuh. 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 Tadinha, mano. Não dá tempo do ar crescer e ela fazer um... Uuuuh. Não dá tempo, ela faz um... Uuuuh. 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 Ai, meu Deus. Uuuuh. 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 Não tem maturidade. Eu não tenho maturidade pra aguentar essas galinhas. Não dá. Não dá. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ver agora um lanche do McDonald. Uuuuh. Vai desperdiçar um lanche do McDonald, cara. É tão gostoso. Qual que é? Putz, ainda é um duplo quarteirão. Aí é sacanagem, mano. Nem pra pegar o McFish que ninguém gosta. Quem é que come McFish no McDonald, sério? Chega lá que eu quero McFish. Meu pai. Teu pai? Sério, cara? Só come... Cara, o McFish é um peixe fritinho, assim, com uma fatia de queijo. E um molho tártarozinho, assim, em cima. Muito ruim aquele troço? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, vai estragar um duplo quarteirão, mano. Que tristeza. Por que que fez som de peido o negócio? Por que que o lanche do McDonald fez som de flato quando foi esmagado, gente? Não faz o menor sentido. Ouve só. Ouve com atenção, gente. Ouve com atenção. Vou até aumentar aqui, ó. Ouve com atenção. Era o Bruno dirigindo o carro, não é possível. Que som foi esse? Ah, mano. Muito triste. Muito triste esse vídeo. Estou triste. Não gostei. Estragar o lanche do Mc, tá? Então se inscreve, hein. Já tá inscrito no canal. Porque se você não estiver inscrito no canal, eu vou ficar muito magoado com você. Muito triste. Porque fevereiro é a meta do Você Já Fez Sua Parte. Vambora, galera. Vamo transformar todo mundo do Brasil em inscrito. Vambora! Vamo pro Play de Rubi? 50 milhões de inscritos? Então tá bom. Então agora a gente vai ver o de sucos. Caixas de suco sendo esmagadas por um carro. E a gente preparou um vídeo exclusivo hoje também. Pra membros da Netolab. Pra você que for um membro, vai sair mais tarde um. Que é esse carro passando por cima de iPhones. Vários iPhones alinhados, assim. Será que o iPhone resiste? E no final ele consegue ser usado? Será? Membros da Netolab vão ter acesso exclusivo a esse vídeo. Link pra se tornar um membro aqui embaixo, azul, hein? Seja membro. É só clicar, fazer a sua assinatura. Tem vários conteúdos exclusivos saindo pra quem for membro da Netolab. Sucos! Caixas de suco nesse momento, pra você que tá preparado. Caraca, vai explodir suco pra tudo que é lado, gente. Por que fazer isso com o suquinho? Ah, se bem que é de soja. Estraiga mesmo. Suco de soja é invenção de satanás, mano. Eu não consigo gostar, não. Lá vai. Lá vai. Ué! Por que que o primeiro explodiu pela tampa? E os outros nenhum explodiu pela tampa? Por que que o primeiro foi na tampa? Explica, ninguém liga! Você é um inútil! Olha isso, gente. Só o primeiro estourou pela tampa, ó lá, ó. Fez mó jatão. Ó, ó. Ó o primeiro. Ó. Chuá! E todos os outros rasgou a caixa. Não dá, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Como é que pode? Foi tão bonito o primeiro, ó. Ah, eu achei tão bonito. Tem mais. Caraca, acertou bem na lente da câmera, hein. Que desgraça. Olha isso, nenhum outro abriu a tampa. Todos os outros rasgaram mesmo. A ciência tem que estudar essas coisas aí, cara. Tem que estudar por que que a gente se interessa por esse tipo de conteúdo. Entendeu? O que que acontece no nosso cérebro pra querer ver destruição e coisas arruinadas? Por quê, Deus? Por quê? Mas... Você já fez sua parte. Você já foi assistir também ao Final Level Show? Acabou a primeira temporada, gente, do The Final Level Show. Tá inteirinha lá no canal Final Level. Os 12 episódios do The Final Level Show já estão disponíveis. O último foi com o Maurício Meirelles e o Playhard. Foi sensacional. E agora, se você quiser ver o vídeo do carro passando por cima de iPhones e a gente reagindo aqui, se torna um membro da Netolab. É só clicar em Seja Membro, galera. Estão saindo vários conteúdos exclusivos e várias coisas legais pra quem é membro da Netolab. Não só conteúdos exclusivos, mas também eles ajudam a definir o futuro do canal. Mas você que não quiser ser membro ou não tiver como ser membro, não tem problema. Você vai continuar recebendo vídeos todos os dias, duas vezes por dia aqui no canal. 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. É só clicar aí em inscrever-se. Porque aí também, pô, você fala assim... Eu não quero ser membro e também não quero ser inscrito. Aí tu tá de sacanagem! Tu quer o quê? Que que tu quer nessa vida, cara? Eu vi gente falando assim... Felipe, eu sei que tu quer ganhar aí os inscritos e tal, mas eu não quero não, porque eu quero que o Whindersson ganhe o Play de Rubik. Qual que é o problema? Os dois podem ganhar. Não tem competição não, cara. Se ele for o segundo, eu for o terceiro. Eu for o segundo, ele for o terceiro. A gente vai se abraçar, tirar foto e postar no Insta. Tá tudo de boa, tá tudo em casa. Não precisa escolher um dos dois não, pelo amor de Deus, tá? Pode se inscrever, pode deixar seu like e vai ver esse outro vídeo aqui. E eu não sei se esse vídeo tá com 10 minutos, é a edição que vai dizer aí. Então eu vou deixar na mão do editor finalizar o vídeo. Beijos. E aí